Como vocês podem estar vendo, pessoal, essa é a minha primeira partida no modo mata-mata em equipe, gente. É porque vocês podem estar vendo que eu estou jogando muito mal, velho, porque quem viu os vídeos aí atrás, tá ligado que eu tinha ganhado o Black Ops 4 e essa era a minha primeira partida. E por que eu sabia jogar, tipo assim, mais ou menos? Porque eu jogava o Call of Duty Infinity Warfare e eu joguei um pouco do Black Ops 3, que é coisa mesmo a mecânica. E fique com o vídeo e tchau. Tomamos o controle. Estamos perdendo a luta. Pronta para usar interferidor. Vitor nuclear funcionando. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. E como isso? Vitor nuclear funcionando. Ameiaça destru... Criador esquentando. Ponte inimigo acima. Inserção tática ousada. Perigo próximo. Se ferrou. Uma... Nosso sinalizador de inserção tática está desativado. Ameaça neutralizada. RISPIC ativado. Iniciando invasão do sistema. ATIPIC ativado. Iniciando invasão do sistema. ATIPIC ativado. Iniciando invasão do sistema. Vante inimigo acima Pronto pra fritar Vante R inimigo detectado Ativando interferidor Migrando interferidor Vector nuclear ativo Vector nuclear ativo Ok, faz o que você sabe fazer Sinalizador de inserção tática inimigo ativo Vante R inimigo detectado Infante inimigo circulando Acionando a DXCR Iniciando ataque Nosso sinalizador de inserção tática está desativado D-XCR inimigo na sua AOP Vante inimigo circulando High speak ativado Procurando portas abertas Vante inimigo Os reator esquentando. Os reator esquentando. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Usando inserção tática área de risco. Usando inserção tática área de risco. Inserção tática usada perigo próximo. Eles se foram. Fante inimigo circulando. Ataque relâmpago inimigo detectado porrada. Dispositivo excelente. Ataque relâmpago inimigo a caminho. Recon destruído. Ataque relâmpago inimigo. Perder não dá lucro. Lutem! Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Ataque relâmpago inimigo. Ataque relâmpago inimigo. Lançando arame. Cada tiro cumpr. Merdas de cursos inaceitáveis. Lançando arame. Pessoal de inserção tática.